O SENAC aqui de Pouso Alegre está com sete cursos de início imediato que estão com vagas abertas e são cursos técnicos que ajudam em muito a pessoa a conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, ajudam a conseguir o primeiro emprego. A gente vai saber quais são os detalhes sobre esses cursos com a Roberta, ela é assistente administrativa aqui no SENAC Pouso Alegre. Roberta, quais são os cursos que vocês têm vagas abertas? Olha, hoje nós estamos com técnica em segurança de trabalho, técnica em agronegócio, técnica em desenvolvimento de sistemas, técnica em marketing, especialização técnica em enfermagem do trabalho e técnica em informática. E também tem o curso técnico em estética, que é um dos mais procurados do SENAC. Roberta fala da variedade de áreas que o aluno pode escolher para se inscrever nesses cursos gratuitos. Então a gente vê que tem muita opção, seja da área da saúde, da área de marketing, o setor agro, comércio, opção que não falta. A opção é que não falta. Pessoal, relembrando que o SENAC trabalha com o MPS, que é um modelo pedagógico específico do SENAC, onde vocês são os protagonistas na sala de aula. O SENAC trabalha para colocar o aluno no mercado de trabalho. E sempre tem aquela facilidade que o aluno pode conseguir essa colocação enquanto ele está já cursando a modalidade que ele escolheu. Exatamente. Aqui no SENAC nós temos um portal específico, rede de carreiras, onde todos os alunos, eles têm a oportunidade de se cadastrar no ato da matrícula, abrindo as portas do mercado através do SENAC. E o melhor é que todos esses cursos técnicos que estão com vagas abertas, eles são totalmente gratuitos. Quais as regras para o pessoal que quer participar então do programa SENAC de gratuidade? Fazendo essas qualificações profissionais, mas sem pagar nada. Pessoal, corre para cá. Primeira regra, ordem de chegada. O programa SENAC de gratuidade, os cursos são renda per capita de menos de dois salários mínimos por integrante da família, menores de idade devem vir acompanhados dos pais ou responsáveis, e para realizar um curso técnico você tem que estar cursando o ensino médio ou ter concluído. Idade mínima entre 15 e 16 anos. Então é legal que a pessoa não precisa ter nenhuma especialização na área que ela vai escolher, basta ter o ensino fundamental completo, né? Estar cursando o ensino médio. Isso, o ensino médio completo ou estar cursando, tá? E ordem de chegada. Temos esses sete títulos, porém nós estamos com as últimas vagas, pessoal. Matrícula das sete da manhã até as nove da noite, e lembrando que os cursos se iniciam amanhã, dia 13 de agosto. E para poder fazer a matrícula tem que vir presencialmente até a sede do SENAC, que fica aqui na Avenida Vicente Simões, bem no centro de Pouso Alegre. Qualquer dúvida o pessoal pode ligar também. Pode ligar, 35-2103-2450. Horário de atendimento de sete da manhã para matrícula até as nove da noite. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Vem ser SENAC. E a gente tem falado muitas vezes aqui das inúmeras oportunidades de trabalho. Na semana passada teve o anúncio da vinda do Grupo Boticário aqui, que vai gerar mais 800 vagas, mas sempre tem indústrias, comércios, setor de serviços e de saúde abrindo vagas. O que é necessário para conseguir a melhor classificação sempre é a qualificação profissional.